A arma mais letal hoje, mais letal hoje é a informação ou desinformação, né? A arma mais letal hoje é a internet, é esse aparelhozinho aqui, ó. Você vê o que muita gente quer que você veja, quer que você ouça, o que eles querem trazer até você. Como, por exemplo, alguém, vocês viram alguém aí falando que o CAC faz o curso, paga 15, 20 pontos em uma arma para alugar, gente, para alugar o crime. Tem noção um negócio desse? Sendo que o cara lá do crime consegue desse jeito aí, vocês estão lendo? Por um precinho bem mais acessível, porque o CAC ele vai ter que dar conta do negócio dele, ó, o que aconteceu? Se ele não dá conta, ele vai preso, gente. Ô, meu pai, como que pode? Só que aí fica esse jogo de informação ou desinformação, né? Vinte militares investigados por suspeitas de envolvimento no curto de vinte e um armas do exército. Pra que será, né? E pra onde iria aí essas armas? E onde vocês acham? Será que tem gente que acredita mesmo? Que a arma do crime é organizado. Ponto 50, metralhadora, bazuca. É os CAC que fornecem pra ele. Não dá, né? Outra coisa, a questão da informação, desinformação, é as eleições lá na Argentina. Gente, pela lógica. A PMI era pra ganhar no primeiro turno, gente. Ele perdeu. Vai para o segundo turno, mas ele vai atrás. Ele vai atrás do cara que faz parte do governo. Um país que tem mais de 100% de inflação. Como esse cara tá ganhando? Sabe aí que mandaram dinheiro daqui pra lá, pra fazer lá um remelexo lá, né? Aí chega lá e eles lavam a mente das pessoas. E as pessoas estavam vivendo a miséria lá, cara. E elas não conseguem enxergar. Se elas conseguissem enxergar, elas não iam nem ligar a TV pra assistir a merdaceira que eles colocaram na cabeça delas, né? Ah, 100%. Só isso aí já é. Mais de 100% de inflação. Só isso aí já era motivo pra não votar no cara que está lá, mano. E o cara tá lá. E tá a mais de 100% de inflação. Não, não é esse cara aí. Na verdade, é do mesmo partido. Do mesmo... É outra pessoa, mas é trocar merda por merda, né? Só isso já era motivo pra esse cara não ter um voto. Ele teve 36% e o Javier Miley teve 30%. Parece que a Patricia, não sei o que lá, é de direita, né? A que ficou em terceiro lugar com 20 e poucos por cento de votos. Parece que ela é de direita. Tomara que ela apoie o Javier Miley pra que ele possa vencer lá na Argentina. Porque senão... Eu não consigo entender como que as pessoas estão... B-U-R-R-R-A. Não dá pra entender. E o cara faz parte do governo. Vai trocar os seis por meia dúzia. E o país tá uma merda. Eu vou lá e vou colocar o mesmo carro. E o país tá uma merda.